Bem-vindo, pessoal! Ó, vou falar aqui pra vocês hoje, tá? Das cédulas de R$ 2,00, especialmente dessa aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá bom? Essa cédula de R$ 2,00 aqui da segunda família, tá bom? Esse modelo aqui começou a ser impresso em 2013, tá? Mas tem uma específica, que é essa aqui na minha mão, tá? Que ela é bem valiosa e vale a pena você conferir aí pra tá vendo se tem ela aí, tá? Que ela pode valer aí até R$ 300,00 se tiver essa qualidade que eu tô mostrando aqui, que é flor de estampa, tá? O que é flor de estampa? É aquela cédula perfeita, sem nenhuma rasura, sem nenhuma dobra, sem nenhum risco, igual aquela novinha que a gente pega em banco, tá? Essa é uma cédula flor de estampa que tem o preço máximo. Se a cédula tem rasura, tá? Ela aí é riscada, dobrada, o preço dela cai aí, consequentemente. Bom, essa cédula aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? Que tem esse valor especial, pode valer aí até R$ 300,00, né? Muito mais valiosa do que a cédula de R$ 200,00, que é o maior valor que a gente tem do real. Essa cédula aqui, ela tem as assinaturas, tá vendo aqui, ó, de Henrique Meirelles, tá bom? Na época, como ministro da Fazenda, em 2015, e o Tom Bini, como presidente do Banco Central, também em 2015, tá? A cédula com a assinatura dos dois, na letra CJ, tá? Importante aqui, ó, letra CJ, assinaturas do Henrique Meirelles e do Tom Bini, tá? Essa cédula aqui é de 2015, teve apenas 294 mil exemplares com essa assinatura dos dois, na letra CJ, tá bom? Por isso, essa cédula tem um grande valor, porque é uma cédula difícil de se encontrar. Existe uma outra chancela da série CJ, que tem as assinaturas do Joaquim Levi e do Tom Bini, tá? Essa cédula aí não tem grande valor de mercado, porque teve mais de 33 milhões de exemplares. Aqui vai ter valor de mercado, essa aqui, com as assinaturas do Henrique Meirelles e do Tom Bini, tá? Então, presta aí atenção, principalmente, no Henrique Meirelles, tá? É a dica. Letra CJ, assinatura do Henrique Meirelles, aqui, que eu tô mostrando pra vocês, é uma cédula valiosa, tá bom? Então, aí, ó, cédula de dois reais da segunda família, que começou a circular em 2013. Preste bastante atenção no modelo de 2015, com assinaturas do Meirelles, Tom Bini, letra CJ, tá bom? A diquinha aí, pra ficar mais fácil pra encontrar, letra CJ, assinatura do Henrique Meirelles, tá? Que a outra versão do Joaquim Levi, ela é mais comum. Beleza, pessoal? Então, vou estar trazendo aí mais dicas de cédulas e coleções pra você aí no canal. Se você gosta de numismática, não deixe de seguir também. Abraços!